Olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui no meu canal gente e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês né e aqui com vocês comem conversas do Uber sim gente quando você tá lá esperando seu Uber moço eu tô aqui te esperando em tal lugar é o mesmo gente nunca aconteceu nada de engraçado na minha nas minhas conversas de Uber porque eu falo assim se eu tô no shopping eu falo assim moço eu tô na entrada tal tô na entrada tal até mesmo um local de fácil acesso eu falo é moço eu tô na frente disso olha eu tô perto de tal pessoas sabe mas nunca aconteceu nada assim de engraçado de falar para esse menino achei engraçado mas eu pesquisando aqui gente eu vi cada conversa de Uber e cliente eu falo meu Deus do céu isso é montagem né não sei se é montagem é verdade mas vamos lá para as conversas vou ler aqui para vocês né a primeira moço são cinco pessoas tá aí ele eu desço do carro e vocês vai gente do céu se um carro tem espaço só para quatro pessoas mas só de são cinco pessoas a próxima a próxima tem até o nome olão boa noite você está onde boa noite o senhor saiu o senhor o senhor chocou que eu ia que eu ia te assaltar foi lógico maior cara de ganso rapaz quando eu vi eu e tanto minha gente o próximo é do bruno cardoso bruno aqui é o seu passageiro do Uber estou com um homem de chuvasqueira que cabe no meu colo e um saco de carval tem algum problema se você chama se você me chamar para o churrasco não o fernando só quem só tem o nome não tem a foto não do pessoal é bano é boa noite atropelei uma capibara eu vou ter que chamar o Ibama sério sim infelizmente é vai demorar muito a mulher da pergunta vai demorar muito a moça arrebentou o meu para-choque a mulher da pergunta se vai demorar se ocorrer um acidente claro que vai demorar né minha gente o próximo o Fabio começa é eu acho que a pessoa eu acho que a pessoa perguntou né tá onde aí botou assim tô esperando o passageiro ficou o meu dinheiro acredito que subiu no prédio e ainda não desceu conseguiu perguntou a pessoa consegui ainda não a menina subiu a menina subiu a menina subiu e não desceu mais que é isso gente aí desculpa aí nada mas é sem noção entendo também não tem nada aqui nessa coisa acho que é um motorista né perto perdido é segue na luz paulo franco olha olha para a esquerda segue nessa avenida para onde você está indo cara errei voltando voltando ai não tô voltando preocupado não preocupa não você riu de mim né agora magoou tá aparecendo aqui que tu tá parado na saco cair acho que vai demorar mais quanto tempo tô cagando no posto ai ta foda beleza dor de barriga ah tá cagando ela ainda botou menino que presepada ela disse e ta cagando ó oi oi você ta onde você passou por aqui eu ta eu tava do lado de fora é porque a pessoa escreveu tudo errado aqui ó eu vou ler aqui certo pra vocês mas a pessoa escreveu tudo errado aqui ó oi 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 você ta onde você passou aqui eu tava do lado de fora você viu eu e moço eu corri atrás de você e você acelerou e moço eu corri atrás de você e você acelerou eu achava que era um vagabundo era eu mas a gente a pessoa escreveu tudo errado aqui ó deixa eu só ler aqui por favor porque eu não vi eu não li antes a pessoa botou oi ai a pessoa respondeu oi você ta onde você passou por aqui o eu eu tava do lado de fora botou tudo junto ai o motorista você viu eu ele que moço fui correndo atrás de você e você acelerou engraçado mas a pessoa escreveu errado eu não tenho nem como passar aqui a emoção pra você né mas vamos pro próximo a aqui ó o ronaldo ta vindo como rolando é estava com outro cliente só pela brincadeira sem graça vai ficar de pé toma bem feito sou de mudança pro meu apartamento desculpa você chamou o uber não carro de mudança moço então é só umas mochilas mochila podia ficar sem essa resposta nesse era uma mochila porque disse que era que tava de mudança o outro é boa noite lucas boa noite estou dando saindo tudo bem eu acho que esse motorista riu tanto riu tanto porque ele botou assim boa noite lucas a pessoa botou boa noite estou dando e depois saindo e ele tudo bem imagine quanta risada esse motorista não deu e o próximo é o fabio no motorista olá já cheguei aí estou pagando já isso paga não rouba por favor agora que eu entendi eu tô tentando mercado mercado caro se for roubar avisa que já deixou o carro ligado esse motorista já tá já disse se for me diga que já deixou o carro ligado deixa eu ver se tem mais aqui tem mais aqui sim boa noite boa noite aguardem um pouco porque estava assaltando um carro ao lado e por isso não pude chegar até você meu deus a pessoa respondeu meu deus o próximo é oi é oi o cliente né a pessoa aqui solicitou oi onde você está o senhor está ficando cada vez mais distante o motorista está chorando também não entendi aqui eu acho que foi o motorista o motorista falou cadê você moço você passou reto achei que era cadê você moço você passou reto achei que era uma prostituta sou eu você é uma prostituta não tô voltando mas a pessoa escreveu tão errado tão errado aqui ó aí o motorista cadê você moço você passou reto aí a pessoa já escreveu errado assim achei que era uma uma potituta botou assim protituta aí sou eu aí vou ser uma prostitua aí não vou aí botou tô voltando tô voltando e aí imagina o que vocês acharam né dessas conversas aqui que eu separei pra vocês é um vídeo que claro sim eu já vi alguns youtubers fazendo e resolvi fazer aqui a minha versão gente é cada conversa que eu fico medeiro do céu a pessoa sem lógica sem noção cada pergunta cada coisa eu mesmo como eu já falei pra vocês é mesmo quando eu tô esperando um carro por exemplo tô num shopping que tem tipo diversas diversas saídas eu falo assim olha moço tô na saída tal as vezes eu posso falar olha tô na saída tal com roupa tal tal tudo até mesmo quando eu tipo tô na porta de casa eu falo assim olha moço eu tô na porta de casa porque eu ontem uma vez que eu tava na rodovia tem a saída da rodoviaria a rodovia tem a parte de frente e a parte de trás ai eu falei bem assim olha eu chamei né solicitei o local o localizador do ube poderia dar que tava lá na frente imagina aí eu falei bem assim ai moço eu tô eu tô aqui atrás da rodoviária a gente a câmera desligou aqui por isso que as vezes quando você me vê fazendo isso eu tô vendo se a câmera tá ligada porque fica desligando do nada então como eu tava falando né já tava finalizando o vídeo que tipo pras duas partes ser fáceis eu sempre digo olha moço eu tô tal em tal lugar e se você já passou por essa situação já teve alguma conversa que depois você riu que se acabou no uber deixa aqui nos comentários né que eu vou amar ler espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo não sei se fazem o que curte, compartilha, se inscreve no canal e um super beijo e até os próximos vídeos tchau